Arara em EVA. Esse é um dos cursos que nós estamos ministrando lá na nossa escola de artesanato. Se você quer saber como entrar na nossa escola, chama aqui nesse contato. Estamos com promoção para vocês aqui do YouTube. É só você dizer que você viu esse vídeo aqui no YouTube que a gente vai lançar um valor de promoção para você. E vou explicar o que é essa escola. Essa escola é ministrada por mim e pelo professor Josimar com conteúdos e dicas exclusivas lá para as nossas alunas. Além de ter essa aula da Arara, lá já temos 11 cursos para vocês. Essa é a 12ª aula que nós temos lá. O que nós ensinamos? Pavão, galo, estamos ensinando a rosa dos anos dourados, dicas exclusivas também. Nós também damos assistência para vocês, seja como venda, orientação de pintura, de montagem de arranjo, estamos disponíveis lá para as alunas. Então, se você acompanha a gente aqui no canal do YouTube e já gosta do nosso conteúdo, venha para a escola que lá nós podemos dar mais atenção para vocês e estamos disponíveis para todas as alunas. Se é do seu interesse, chama aqui no WhatsApp. Lembrando, se você disser para a gente lá no contato que você viu essa propaganda aqui no YouTube, automaticamente você vai fazer parte da promoção. E essa promoção é por tempo limitado. Então, se você está assistindo agora e ficou com vontade de entrar na nossa escola, chama aqui no WhatsApp. E sem mais delongas, vamos para o trailer. E aí? Quer vender mais? E com preço justo? Quer ser diferente? Quer aprender o diferente? Quer surpreender você e seus clientes? E tudo isso sem sair de casa? E disponível ao seu tempo? A SuFlorista Pensando Nisso criou a Escola Profissionalizante, que você só tem vantagens. Sorteio mensal de 5 frisadores à sua escolha, sendo 5 alunas sorteadas com 1 frisador. Desconto de 15% na compra de frisadores de boa qualidade e com garantia. Aulas práticas de pintura em geral. Montagem de flores. Montagem de arranjos. Palestras. Assessorias em vendas. E aulas com outros tipos de artesanatos que não sejam flores. E dicas importantes. Exclusivo para você que faz parte da Escola Profissionalizante. Tudo isso com aulas online, detalhadas passo a passo, disponível ao seu tempo, com preço acessível a todos. Compre seu curso, vídeo, aula, seja nosso parceiro e faça a diferença. Isso é SuFlorista!